Eu não toco isso mais não, eu não aguento mais fazer um videozinho pra ver se melhora. Fala meus Crisfãs, beleza? É isso aí, Cris aqui mais uma vez com um trabalho. É o trabalho dos meus sonhos? Não, porque nos meus sonhos eu não trabalho, não é verdade? Mas é isso, é o que tem. E hoje vamos pra primeira entrega do dia. Espero que seja tudo bom, tudo tranquilo. Espero também que não tenha cachorro. E se tiver, que ele seja banguela. É isso aí, Cristóvão, sempre trazendo humor pra vocês. Um beijo no coração. É, tio, o senhor deu o sapato só pra adorar a Alice, tá bom? O meu chinelo tá cheio de prego, tanto é que eu tô ficando preso em porta de banco toda hora. Ô, meu sobrinho, peraí, não é porque eu ganhei um dinheirão com a indenização e agora eu vou ficar esbanjando e comprando presente pra todo mundo, né? Pera lá. Quem diria que o senhor, por causa de um buraco de obra da prefeitura, o senhor ia ficar rico, hein, tio? Agora, a única vez que eu ouvi buraco e dinheiro na mesma frase foi quando eu fui à falência, né, no carteado. Sim, mas é que não foi bem isso que aconteceu. Pai, 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 o Cris gravou um vídeo pra divulgar a lavanderia, olha aí. Gravou o vídeo já? Olha só aqui. Rápido assim? Fala, meu espírito. Ficou legal, hein? Ficou? Peraí. Olha lá. O senhor não tá no hospital? Ele tá encanado. Só porque a Luciana é bonita e inteligente, passa o dia inteiro na rua, tem trabalho, se relacionando sem ele. Claro, porque ele fica o dia inteiro enfurnado aqui dentro da lavanderia. Não, não se preocupe. Muito obrigado, tio. Muito obrigado. O senhor me deixou muito tranquilo, tá bom? Eu vou ligar pra Luciana. Não, você vai na frente. Não atende. Vou ligar pro hospital. Acabou? Oi, boa tarde. Eu queria falar com a Luciana. Aqui. E a Luciana? É o marido dela. Ela não tá? A Luciana não tá no hospital. Você ficou com a pulga atrás da orelha? Com medo da pulga virar um chifre na minha testa. Eu acho que minha pressão baixou um pouco. Eu vou tomar o ar puro aqui fora, tio. Vai lá, vai lá. Faz bem, faz bem. Coitado, né? É, quer dizer... Eu não tenho reunião aqui, então, com licença. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Puxa vida, hein? Que virada, porque... Não, mas não é possível. Tudo tem uma explicação. Afinal de contas, eu acho que a gente... É da Doralice. Ela sabe que eu adoro a maçã de lavanda. Eu vou lá, mas eu vou agora. Agora! Irmã, pode abrir o champanhe, porque nossas preces foram atendidas! Américo está indo embora dessa casa! Tchau, gente! Que malão, hein? Não, tio... Não! Não, tio, a roupa está nessa trouxa. Essa mala aqui só está cheia de boleto para pagar. Pai, eu vou sentir tanta saudade do senhor. Filha, vim morar com o papai em Bangu. Em Bangu? É. A gente morou 13 anos juntos, né, pai? Maravilhosos esses anos. Eu te vejo nas férias. Miguel? Oi? Não disfarça, não. Vem com o papai. Eu vou, pai. Assim que você tiver uma casa com wi-fi para as minhas lives... Bom... Depois que eu passar por essa porta... Ô, meu dedo... Depois que eu passar por essa porta... O quê que vai acontecer? Depois que eu passar por essa porta, não tem mais volta, tá? Então, vambora passar por essa porta para a gente não ter... Não! Sabe, a possibilidade de não passar. Não! Não! Dinda, eu não permitirei. Quem é a Dinda? Que vai poder fazer as coisas e o trabalho vai ficar todo em cima de mim, minha Dinda? Depois a gente vê isso. Vai, vai. Abra aí a porta. Olha só, tudo bem, eu vou embora. Com certeza, a Dinda, ela vai... Ela vai contratar um funcionário de carteira assinada, vai dar plano de saúde, tique de refeição, vale transporte. Vai dar muitos e muitos benefícios para esse novo funcionário. Não, 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 não. Olha só, olha só o Américo. Vamos rever essa história. Eu sei, eu sei que a Luciana... Olha só, ela tava com a cabeça quente. Mas eu assim, como o Dinda, eu te entendo. Mas como empresária, ele tem que ter uma carência. Carente, ele já tá, né? A cara dele, coitado. Luciana. Luciana, eu fiquei da altura da nossa própria mãe pra poder falar pra você uma coisa. Se você mandar esse homem embora, onde é que você vai arranjar outro homem desse? Estranho. Falta de taráter. Esquisito. Esquisito. Pobre. Com licença que eu estou te defendendo, Américo. Sem talento. Incompetente. Incompetente. Pobre. Eu não exassofo. É! Luciana, peça bem. Ruim com ele. Pior sem ele. Ai, tá bom, Américo. Você pode ficar. Mas você vai dormir no sofá. Você tem 30 dias. Américo. 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 Tá nervoso, é, Américo? Eu nervoso. Eu nervoso. Jamais que eu vou estar nervoso. Rapaz, olha, família, o mundo está perdido mesmo. Putes grilas carambas. Eu estava na rua e aí um garoto novinho assim me xingou. E por que ele te xingou, Cris? Eu atropelei ele. Ai, meu Deus. O mundo está perdido. E sabe o que é o mais estranho? É que o garoto era a cara do Américo, cara. Puxa, era o Américo doidinho. Ele era fortão, assim, pronto para aguentar o tranco, é? Não, estranho. E parecia que já tinham atropelado ele com o ônibus. Uma coisa aí, a roupa da cliente. Tudo resolvido. A trouxa de roupa da cliente já foi entregue e, ó, ela nem percebeu nada. Então, vamos torcer para a trouxa da Doralice, quando vier do cinema, não reparar que a gente pegou a calça dela. É. Ele chegou, ele chegou. Essa hora? Ué, não estou entendendo nada agora. Não tem participação hoje, né? Não tem. Oi. Gente, desculpa pelo atraso. Odeio atraso, principalmente quando estou atrasado. Ah, que bom que você chegou, Gael. Oi, Tia Lu. Oi. Pretinha. Pra você. Joias pra uma joia. Que lindo. Um anel de compromisso e um brinco. Aqui, aqui só tem um, um, um lado do brinco mesmo. E tu sabia que era dois? É que assim, ó, um doido numa bicicleta, numa vibe meio Ferdinando do Vai Que Cola, ele colou assim, ele me atropelou igual um ônibus de ré. Ele tinha a língua meio presa, ele falava assim, ó, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Aí o outro brinco caiu no bueiro. É, que doideira, né, cara? Mas assim, ó, eu gastei uma grana agora com isso daí. Gente, pessoal, esse rapazinho aí não tá lembrando alguém, não? Achei ele uma gracinha, carinhoso, bem-humorado e meio atrapalhado. Traduzindo, molenga, palhaço e estabanado. Luciana, que bom, você falou do Américo mais cedo. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Olha só. É o quê? Colocaram no vivo o quê? O clone agora? Ai, para de bobeira, Américo. Gente, vamos comer, vamos pra mesa. Vem, 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 vem. Ai, Jesus. Dá com meu blusão aí, hein? Meu capacete ali, minha bolsa aqui. Nossa, que bagunça. Ó, tô ficando de saco cheio, hein? Tô ficando. Esse, 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 como é que é o nome? Esse Américuzinho aí, ó. Ele é Américuzinho, você é Américuzão. Gente, tem, ó, salada de fruta de sobremesa hoje, hein? Prefiro salada de fritas. Prefiro salada de fritas. Meu Deus, estudaram o mesmo roteiro. Achei estranho isso, hein? Ô, ô, ô. Gael, né? Gael, rapaz, Gael. Me fala aí qual é a sua música preferida? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais vou Ô, 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 ô. Michele, que carinha é essa pra esse, esse chororózinho aí? Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Eu cantei a mesma música e você me esculhambou. É, rapaz, mas é diferente, né? Você cantou em outro tom, outra nota. Não, 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 não. Os dois cantam a mesma nota, dó. Muita dó de como são desafinados. Obrigado, Gael. Obrigado, Gael. Obrigado, Gael. Obrigado, Gael. Bom, já que você tá pedindo com tanto carinho, minha mãe trabalha fora o dia inteiro e sou eu que cozinho, limpo, faço as coisas de casa. Mãe... Ô, Mica, cara, você vai ficar repetindo tudo que eu falo, tudo que eu faço? Você é papagaio, é? Peraí. Papai-gaio. Peraí. Só quem faz esse tipo de piada é meu pai. Isso daí é imitação. É. Imitação. Vaza. Vai embora da minha casa. Tá bem, eu confesso. Eu confesso que as joias que eu trouxe pra Michelle é tudo bijuteria. Mas... Mas são bijuterias pra uma joia? Sabe como é, né? Quem não tem dinheiro, conta a história. Tá vendo? Tá vendo só? Eu tô falando aí. Tá me vendo até o Paulinho agora. Ai, meu Deus, Luciana. Ai, meu Deus. Tá confortável, sobrinho. Tá, agora tá, porque minha coluna deixou de ser uma consoante e virou uma vogal, né, tio? Minha coluna era um S, agora tá um I. Vem cá, você quer que eu ligue o ventilador, Américo? Liga na velocidade média, porque senão o vento resseca a minha garganta. Então liga aí, Astolfo. Mas depois eu vou descontar a eletricidade que você tá usando e o seu salário, tá? Não, não liga não, não liga não, porque tudo é taxado aqui até o ar que eu respiro. Claro. Eu vou prender respiração pra ver se eu ganho um desconto. Prende? Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos. É aqui que tem um senhorzinho mau. É aqui que tem um senhorzinho dodói. Olha só, sirpa o meu bichinho com muito amor. Cuidado que o copo tá solto. Caramba, com muito amor? Com muito amor. Eu preferia ficar separado. Américo. Tá aqui o seu remédio, toma, anda. Mas cadê o comprimido, Luciana? Tá em gota, já pinguei tudo aqui, anda logo porque não tem pressão. Me ajuda, Cris. Eu te ajudo, claro que eu te ajudo, cara. Vem cá, diguti-guti-guti-guti. Bebe, bebe, não acabou, bebe. Bebe tudo, Américo. Bebe mais um pouquinho. É quanto, Luciana? É todo o copo todo? Tudo, tudinho. É tudo, é tudo, é tudo. Luciana, é muito ruim isso, Luciana. É ruim, né? Então, agora que você já tá medicado, eu vou pra rua fazer umas coisas. Resolver uns negócios. Luciana, não demora não porque eu tenho pouco tempo de vindo. Oh, meu Deus. Eu também acho, Américo. Meu Deus. Coitado, né? Ah, tá no meu cunhado, cara. Eu também acho, Cris, ele tá... Tu acha que tu vai embora depois deixar o cara assim aqui, brother? Não faz isso. De tênis? Na cama da minha dinda? Ainda nem tirou o sapato. Ai, gente, já volto, tá? Tchau. Já, tchau. Ficou a língua presa, né? Ficou a língua presa, né? Ficou a língua presa. Oh, mas fingindo doença, eu também fingi que deu um remédio pra ele. E deu um chá bem amargo. Américo? Que isso? Chegou no limite, viu? Será mesmo? Pelo tempo que eu te conheço, você já tinha que estar na quinta dose da vacina dos caôs do Américo. Mas tem uma coisa que eu aprendi no tribunal, é que homem só aprende quando eles se sentem ameaçados. Verdade. Assim, tia da rua Pita ameaçava andar de calcinho e sutiã na rua se o marido dela não lavar essa jopa dela. Rapidinho ele aprendeu. Entendo? Falando nisso, olha isso aqui. Falter, marido de aluguel, fazendo tudo que seu marido não faz desde 2019. Que que é isso, gente? É o Falter, filho da Dona Inês, da rua aqui de cima. Ele é cocô boy. Era. Agora ele é marido de aluguel. Só tá usando o mesmo panfleto. Agora ele trocou a chave de perna pela chave de penda. Tá sabendo, né? Vem cá, vocês acham que eu devo ligar mesmo? Liga. Liga sim, amiga. Claro que você tem que ligá-lo. Olha só, ele mora pertinho da sua casa. Você liga em 20 minutos, ele vai chegar. Quer saber? Eu vou ligar mesmo. O Américo tá merecendo armamento pesado. E pelo que eu tô vendo aqui na foto, ele veio de bazuca. Conhece, amiga? Eu vi ele. Ele era curumim criança, desde pequena. Ai, meninas, vou ligar ou não vou ligar? Liga ou não liga? Liga, 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 liga. Alô, Walter? Ah, então, eu queria saber se você tem um horário hoje na sua agenda. Tá, então... Pede pacote pro dia todo. Daqui a pouco eu te passo as informações, tá? Tá bom. Tchau. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem horário hoje. Liga. Se você falar uma, tá com o bolso tudo suado. Ai, gente. Vou te pegar agora. Tá pronta, tá? Liberada. Walter, depois que você der uma olhadinha no gotejamento, da pia, da cozinha... Você pode dar uma olhadinha também na minha penteadeira? É porque a minha gaveta tá... tá emperrada. Com certeza, dona Luciana. Estou aqui às ordens. Pode me chamar de Lu. Ó, tu não vai mexer na minha gaveta não, tá? O que foi, Américo? Tá delirando com a febre? É, tô com a gripe do touro. Tá com a arruelinha frouxa aí, é? O que você falou, seu Américo? A arruelinha da pia. É, parece que sim. Aliás, parabéns pela sua família, hein, seu Américo? É mesmo? Dona Luciana me tratou maravilhosamente bem. É, mas não precisa retribuir o tratamento não, tá? Tá vazando água, tá vendo? Aham. Faz um favor aqui pra mim. O quê? Segura aqui, que eu vou na maleta pegar o silicone pra vedar isso aqui, padre. Ah, já sei. Já percebi que você gosta de pegar o silicone alheio. Cris! Cris, por favor, Cris, me ajuda aqui, Cris! O que é isso? 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 Esse marido de aluguel aí. Dona Luciana, eu posso explicar? Não precisa. Reunião de família na sala agora. Chega! Nossa, cheguei bem na hora do barraco. Olha aqui. Silêncio! Silêncio! Eu vou começar a falar agora. Ô, Américo, eu tenho que te dar um noção jéssico pra você. Ele tava mentindo, gente. O tempo todo ele tava doente de nada. Ele tava esquentando o termômetro ali naquela lâmpada ali, ó. Não acredito que ele usou minha cama king size como picadeiro se eu pagar. É, mas na tua cama tem show de mágica também. Tu some com o dinheiro do tio Astolfo, tá? Mas, gente, tava meio na cara que era tudo fingimento, né? Só sendo muito inocente pra acreditar, cara. É, inocente e besta. Américo, você me apunhalou pelas costas, cara. Ó, ó. Eu acreditei em ti, brother. Tu é sangue frio. Por que que tu fez isso, cara? Eu posso explicar. Olha só. Há muito tempo que eu vinha percebendo que a Luciera não estava me dando atenção. Então eu resolvi sacar o retroativo. Ah, se eu for sacar o retroativo toda vez que a Duralista não me dá atenção, eu vou precisar de um carro forte. Ah, seria ótimo. Problema resolvido, dona Luciana. É ótimo. Daqui a pouco já pode ligar o registro, tá bom? Aqui tá minha conta. Aceita o Pix. Só pegar meu número com dorinha. Outro, hein? Hum... Pode deixar. É o Amielo. Obrigado, hein? Valeu, Walter. Pode deixar que o Américo vai pagar nessa... Eu vou pagar? Nada mais que justo. Luciana, dinheiro pouco eu tenho muito, tá? Eu não tenho dinheiro não, tá? Ai, tá olhando pra mim por quê? Eu não vou te dar dinheiro nenhum. Só depois que você lavar todas as fardas. Desse jeito eu vou ter que botar as fardas de molho. Ó que coisa, né? Como são as coisas. Tu me apunhala pelas costas. Tu faz mal juízo de mim. Tu me maltrata. Mas eu fui lá e te adiantei. Deixei as roupas tudo de molho. Não é pra deixar na água limpa. Deixei na mais limpa que existe. Água sanitária, no caso. Água sanitária? Você é maluco? Deve ter manchado a roupa toda. Claro que não manchou não, Américo. Olha onde que manchou. Aqui. Queria você conferir os bolsos. Vou conferir agora. Como é que os caras vão vestir essa farda, Cris? Meu Deus. O que a calcinha da minha ponhonhoca tá fazendo aqui dentro? E agora? E os golfinhos? Tá mais pra botar cor de rosa, né? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que agora estou passando mal de verdade. Ah, então segura ele, porque eu vou preparar uma injeção. Que isso? Segura! Não, injeção não! Ah, ponhonhoca, eu tô genteada com você. O quê, meu? Poxa, por que você não deixou dar uma volta na sua bicicleta? Quando você pede pra montar na minha, eu deixo. Ah, ponhonhoca. Ah, ponhonhoca, mas é porque o que acontece? Eu tô na correria, ponhonhoca. A minha folga, ela é curtinha. Não dá nem tempo pra comer. Eu tive que preencher com comida. Eu fiquei a madrugada todo, o dia todo, ajudando na valha lá o teu primo, entendeu? E eu não tive nem tempo de comer uma coisinha. Faz tempo, né? Faz tempo, ponhoca, que tu não come uma coisinha, né? Mas enquanto eu tô chateada com você, é que eu tô percebendo que você... Ô, meu... Eu... Não. Você não me ama mais. Perdi o apetite. Eu tô percebendo que eu não sou mais prioridade na sua vida. Não digo uma coisa dessa, minha ponhonhoca. Não digo uma coisa... Eu não queria dizer, mas eu tô tendo o que dizer. Ó, já sei o que eu vou fazer. É pra resolver. Já sei. Aqui, ó. Aqui, ó. Me ajuda a fazer as entregas. Tá uma delícia esse cheiro. Sabe o que eu tô vendo? Quatro trouxas. Onde é que tá a quarta? Onde é que tá a quarta? Porque eu tenho que entregar isso hoje. Amor, eu bem deixo tu pegar no meu guidão. Mas aí você... Vai deixar o pasta à marcha? Sabe na garupa. Na garupa. Tagaragá, tagaragá, tagaragá. Tagaragá, tagaragá. Tagaragá, tagaragá. Vamos buzinar! Bibi! Ué, cadê a trouxa? Cara, cadê a roupa da Luciana? Coloquei a aliança dentro da trouxa. Alguém meteu o dedo e sumiu. É, vão ter que mudar o ditado. Que ditado? Vão se os dedos e os anéis ficam. Oiê! Ô, 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 tio! Opa! Alguém meteu o dedo no anel. Ué, mas não é pra isso que ele serve? Tô falando da aliança que eu comprei pra Luciana. A aliança que eu comprei, né, Américo? Quem roubou? Me ajuda a procurar. Tá bom, tá bom. Eu vou procurar aqui. Mas não é possível. Procura aí nesse sofá, Miguel. Pera aí. Bom, eu vou olhar lá na suíte, pera aí. Olha lá, tio. Vê se tá debaixo da cama. Olha a assombração! Ele está em casa, meu Deus. Saiu, mas voltou agora. É, vou mandar exorcizar. O que vocês estão procurando? Uma joia que o Tia Astor comprou. Nada, nada, nada. Joia? Mas assim, preciosa? Uma coisa... Um tesouro perdido? Ai, meu Deus. Donfinho? Ai, que susto! Pensei que você fosse uma assombração, que tivesse falecido e que veio aqui pra se despedir de mim e me entregar o testamento. Não, sabe o que é? Desculpa. É que, na verdade, eu tô procurando aliança. Aliança? Ai, Tufinho, eu... Eu não sei se eu tô preparada pra um relacionamento assim, até que a morte nos separe. Não, não. Um relacionamento assim tão... Tão... Tão sério. Eu não sei. Eu aceito. Não, é que... É... Não é... É que... Peraí. Aceita? Aham. Não, primeiro, o casório. Depois, a consumação do ato. A Charal! Nina! Duralice! Minha irmã, que eu não vejo há seis temporadas? Sempre me copiando. O que você tá fazendo aqui, que entrou aqui bem no meio do meu pedido de casamento? Tá com medo de ficar pra titia, é isso? Eu? Eu não. Eu sou mãe. De dois. A única titia que tem aqui é você, véi. Gente, nunca tinha percebido isso? Eu, né? É um aplaudito, seu safado. Xiu, xiu, xiu. Ó, eu tô reconhecendo essa aliança. Essa aliança... Tomou um susto, né? Toma aqui. Essa aliança, mamãezinha e minha dindinha, é a aliança que eu dei pra mulher amada. Pra mim, a mulher amada, qual? Eu quero fazer um quartino puxadinho a mais. E que mais? Pra criar os nossos ponhanhoquinhos. Isso! Bebê da minha mãe! Muá, muá, muá! Ai, que lindo! É, eu encontrei ela no meio das roupas. E aí o Cris acabou falando pra mim que ele queria fazer uma surpresa pra mim. É, e é uma surpresa pro Cris também, né? Ô, médico, querido, saiba você que eu sou um homem romântico. Verdade. Fui criado por mulheres incríveis. Tá bom, meu querido, então foi tudo parte de um plano perfeito. Um roubo perfeito. Que essa aliança é minha! Ai! Meu Deus! Que foi, bebê? Meu Deus! Que foi, bebê? Eu não acredito que a apunhalada nas costas... Alô, bebê? Me segure, me segure. Estourou, estourou, estourou. Estourou, roubou. Não! Que foi, bebê? Eu não acredito, você acabou de se divorciada. Minha irmã já quer pedir a minha namorada em casamento, cara safado. Que conversa é essa, Américo? Não vem dizer que é besteira de novo, tá rindo de quê? Eu já... Ana, não cutuca a onça com vara curta. Gente, mas é a única vara que ele tem desse tamanhinho. Eu posso explicar. Hoje de manhã eu percebi que a Luciana tava me tratando, assim, mal, né? Além do normal. E aí, eu fiquei pensando, o que que eu podia ter feito de errado? Ah, você quer em ordem alfabética ou em ordem cronológica? Só que aí eu me lembrei que eu havia esquecido a data de aniversário do nosso casamento. E pra me redimir, o que que eu fiz pra me redimir? Eu comprei esta aliança aqui, ó. Na verdade, fui eu que comprei a aliança. Eu passei o dia inteiro investindo no amor. Mas agora, meu querido, eu fechei pra balanço e não sei se um dia reabrirei. Esse negócio de amor é investimento de alto risco. Poucas chances de retorno. Ai, gente, olha só. E eu peguei e coloquei a aliança junto com as tuas roupas. Só que o Cris pegou por engano e misturou com as roupas da Soraya. Eu não lembro, eu não lembro. Que romântico, hein, Américo? Mas não vai pensando que eu vou esquecer as besteiras que você fez só por causa de uma joia, tá? É. Quero ver com que dinheiro você vai comprar duas joias. E, Américo, hoje no aniversário do nosso casamento, tu tá doido, cara? Não é aniversário do nosso casamento? Não. E tu tava estranha comigo por quê? Eu tava chateada de manhã porque eu já falei mil vezes pra você tirar aquela caixa gigante do quarto com as suas coisas e você só procrastina. Quem é essa procrastina? Ô, pai, você não falou que ia pesquisar? Eu deixei pra depois. Todo dia, minha filha coitadinha, topa com a sua caixa enorme! Pode ficar tranquilo que eu vou tirar isso, tá bom? Vou tirar. A não ser, Luciana, que você tenha... mudado de ideia, né? Vem cá, Américo! Eu não entendo como é que você enfiou na cabeça que hoje, justamente hoje, era o aniversário do seu casamento. Ele acertou a data, só errou o casamento. Olha só o que a minha mãe postou. Dia de lembrar o B.O. que eu passei pra frente. É o outro! É o outro! É o outro! É o outro! Hashtag pior dia da minha vida! Três diabinhos! Mas, no divórcio, o Américo pode pedir música no Fantástico! Américo, disso você lembra, né? Você passou do limite comigo, tá ouvindo? Passou do limite! Vem! Mãe! Por favor, né? Você sabe que o papai só para no limite quando é o programa da TV. Américo, vou te falar, ainda bem que a gente fez prova de roupa antes, viu? Onde é que é o botão pra respirar? E ficou sob medida, porque eu, por exemplo, tô me sentindo num tremendo gato, entendeu? Eu acho que, assim, eu vou botar o tal do Max, o personal da Luciana, no chinelo. Ah, meu... Sabe com o que eu tô parecido? O personagem de novela. Ah, Perpétua! Com certeza! E eu, Poioioca? E eu, Poioioca? Como é que eu tô, Poioioca? Deixa eu ver, dá uma viradinha. Ai, tá muito lindo e gostoso, todo apertadinho, com a bundinha arrombadinha. Tá apertadinho com essa roupa preta, a gente tá parecendo que tá de insu-filme. Gente, eu vou falar com a Duralice pra trocar a roupinha da festa, porque assim não dá, né? Ficou meio apertadinha, não? Meio apertadinha? Eu já não sei o que que é minha bunda, minha barriga, minhas pernas. O meu não precisa, não, tá? Porque logo, logo eu vou estar vestindo esse número mesmo, hein? Tá certo. Gente, eu tenho que subir. Vocês atendem. Deve ser lá o bufê com a prova. É o bufê do Bixigator. Obrigado, Bixigator! Obrigado, Zaga. Obrigado, minha galera. Uma salva de aplausos pro pessoal que tá participando aqui. Obrigado, tá? Fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Ô, Américo. É lá que eles têm aquele salgadinho de frango penal. É tanto recheio que a massa nem fecha e o frango fica em regime semiaberto. Então, se você gosta tanto, por que você não pega um e dá uma mordidinha bem gostosa? Olha como parece delicinha, ó. Dá só uma lambidinha na budinha. Vai. Só para de me tentar. Só preciso ganhar do Américo. Eu vou ganhar de você, meu irmão. É, só que aí você fica nessa competição aí e aí você não quer mais nada, entendeu? Nunca vi uma pessoa ficar tanto tempo assim sem fazer um amorzinho gostoso, um lepo-lepo, unheco-unheco, vai e vem. Pergunta pro Tio Astolfo. Ele tem lugar de fala. Olha só, pela primeira vez o pavê vai entrar no lugar certo. Tiozão do pavê. Esse é só pavê mesmo. Ah, chegou mensagem. O Josevan, meu primo, mandando mensagem. Mas ele mandou. Manda foto de biquíni. Eu li. Manda foto de biquíni. Na... Que isso, assessor? Que isso, digo eu. O quê? Que isso? Você tá desconfiando de mim? Quando foi que eu te dei um motivo? Que que é isso? Eu tô magoada com você, tá? Isso aqui é corretor. Tá na cara. Só que você já mordou. Isso aqui, ó. Manda foto do biquíni. Do biquíni. Porque isso aqui é pro presente. Do amigo oculto. Da família. E eu estou indo embora porque eu estou chateada. Amor, amor. Não fala comigo. Não me olha. Nem pra minha bunda. Ô Cris, chifre é que nem anemia. Só tem quem não come direito. E além disso, chifre é igual amigo oculto mesmo, tá? Você sempre, né? Sabe o dos outros. Agora o teu você demora a descobrir. Ó. Eu não admito que você fale isso da minha ponhohoca. Isso é uma mulher maravilhosa. Isso é uma mulher que ajuda os outros. Isso é os primos dela. É uma mulher família. Os primos precisam de ajuda. No dia desse, os meninos mandaram um monte de foto peladinho pra ela porque não tava com roupa, não precisava de roupa. Os meninos duros, 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 sem dinheiro. E pelado, pelado, pelado. E ela ajudou todo mundo. Eu contei todas as fotos e ela mostrou no celular. Eu vi. Tá bom. Então vamos focar aqui, sabe? Porque a família vai sabotar a gente com os próprios salgados que a gente trouxe. Vamos esconder. A gente fala pro tio Astor que não chegou ainda. Caraca, maluco. Américo! E o... Ação Astor Vinha do Buffet! Vou fazer. Vem, Cris. Rápido. Cris. Aonde que a gente vai esconder? Onde é que a gente vai esconder isso, Cris? Onde? Onde? Aqui. Abre aqui. Abre aqui. Ai. Depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Meu Deus do céu. Chuve, 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 chuve. Ô, calma aí. O que é isso? Veio rápido? Ué. É velhosos e furiosos? É isso? Eu tô podendo. Mas cadê? Não era a degustação do buffet? Não, não. O vizinho tava pedindo açúcar emprestado, uma xícara, né? Tio, eu acho que o buffet furou com o senhor. Ah, não, mas não pode. Então eu vou ligar pra eles. Não, não precisa ligar nada. Não vai ligar nada. Que palhaçada é essa, Merico? Que palhaçada é não ter responsabilidade de entregar salgadas. Pera, o que vocês estão aprontando aqui, hein? Tio, pelo amor de Deus, o senhor não sabe que a gente tá de dieta. A gente não tá comendo nada. Não, mas pera aí. Se os clientes chegam e não têm comida, vai ficar ruim pro meu negócio aqui. Tio, a Dora Alice sempre falou mal do seu negócio e nunca te provou. Que engraçadinho. Dá isso aqui. Dá isso aqui. Eu vou ligar pra Dora Alice, porque eu vou atirar o meu da reta. É, Merico. Pelo menos passamos pelo vale da sombra do frango penal sem precisar de habeas corpus. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar esse blazer, tá muito apertado. Se um botão desse arrebenta, mata uma véia na plateia.